Essa piranga lá quer a fudê E forte nela, e1 E forte nela, e1 E forte na liliça 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 E fonte nela, e fonte neles O O Z E te chamando o castelo E compreta se fogo E compreta se fogo Cominista, cominista, cominista Cominista, cominista Cominista, cominista Cominista, cominista Cominista, cominista Cominista, cominista Cominista, cominista